Do you know the address? Você sabe o endereço? I don't feel good. Eu não me sinto bem. Eu não me sinto bem. He came back soon. Ele voltou logo. Do you know if there's a restroom around here? Você sabe se tem um banheiro por aqui? I don't for a moment doubt your honesty. Não duvido nem por um momento da sua honestidade. He was playing the piano. Ele tocava piano. Ele tocava piano. I think about 170 pounds. Acho que cerca de 170 libras. Acho que cerca de 170 libras. Encontrei o menino dormindo profundamente. Encontrei o menino dormindo profundamente. He's just like his grandfather. Ele é igual ao avô. Do ghosts really exist? Os fantasmas realmente existem? Come at any time you like. Vem a hora que quiser. Vem a hora que quiser. I am no longer a child. Eu não sou mais uma criança. Eu não sou mais uma criança. Do you know where he lives? Você sabe onde ele mora? Você sabe onde ele mora? Do you have time the day after tomorrow? Você tem tempo depois de amanhã? Você tem tempo depois de amanhã? I managed to catch the 8 o'clock train by running all the way to the station. Consegui pegar o trem das 8 horas correndo até a estação. Consegui pegar o trem das 8 horas correndo até a estação. I hear music. Eu ouço música. Eu ouço música. Anywhere where the bed will do. Qualquer lugar com uma cama serve. Qualquer lugar com uma cama serve. All the eggs went bad. Todos os ovos estragaram. Todos os ovos estragaram. How long does it take to get from here to? Quanto tempo leva para ir daqui até? Quanto tempo leva para ir daqui até? Quanto tempo leva para ir daqui até a estação. Are you going to help her? Você vai ajudá-la? Você vai ajudá-la? By the way, did you hear that Mary quit her job? A propósito, você ouviu que Mary largou o emprego? A propósito, você ouviu que Mary largou o emprego? I don't have any money. Eu não tenho nenhum dinheiro. Eu não tenho nenhum dinheiro. Call me. Liga para mim. Liga para mim. Achei o assunto fascinante. Achei o assunto fascinante. Do you think I'm to blame? Você acha que eu sou o culpado? Você acha que eu sou o culpado? Bill is two years older than I am. Bill é dois anos mais velho do que eu. Bill é dois anos mais velho do que eu. I never thought it'd be this easy to hack into your website. Nunca pensei que seria tão fácil invadir seu site. Nunca pensei que seria tão fácil invadir seu site. I just want to be able to speak fluently. Eu só quero ser capaz de falar fluentemente. Eu só quero ser capaz de falar fluentemente. He likes coffee without sugar. Ele gosta de café sem açúcar. Ele gosta de café sem açúcar. I felt a sudden pain in my side. Senti uma dor repentina no meu lado. Senti uma dor repentina no meu lado. I don't like pizza any more than I like spaghetti. Eu não gosto de pizza mais do que gosto de espaguete. Eu não gosto de pizza mais do que gosto de espaguete. How about the Korean restaurant next to it? Que tal o restaurante coreano ao lado? Que tal o restaurante coreano ao lado? He accused the man of stealing. Ele acusou o homem de roubo. Ele acusou o homem de roubo. He assumed that the train would be on time. Ele presumiu que o trem chegaria no horário. Ele presumiu que o trem chegaria no horário. Cheguei ao ponto de ônibus logo depois que o ônibus partiu. Cheguei ao ponto de ônibus logo depois que o ônibus partiu. Earthquakes may occur at any moment. Terremotos podem ocorrer a qualquer momento. Terremotos podem ocorrer a qualquer momento. I couldn't find it anywhere. Eu não poderia encontrá-la em qualquer lugar. I avoid traveling by air if I can help it. Evito viajar de avião, se posso evitar. Evito viajar de avião, se posso evitar. Ele virou a chave. I don't feel like working today. Não estou com vontade de trabalhar hoje. Não estou com vontade de trabalhar hoje. Você pode me dar uma moeda de dez centavos? Você pode me dar uma moeda de dez centavos? Assim que ela abriu a porta, um gato saiu correndo. Assim que ela abriu a porta, um gato saiu correndo. I accepted her invitation. Ele contratou alguns novos trabalhadores. Ele contratou alguns novos trabalhadores. I didn't have time to watch TV yesterday. Não tive tempo de assistir TV ontem. Não tive tempo de assistir TV ontem. He is a good swimmer. Ele é um bom nadador. He is always changing his mind. Ele está sempre mudando de ideia. Ele está sempre mudando de ideia. His eyes are blue. Os olhos deles são azuis. Os olhos deles são azuis. Are you sure? Tem certeza? Tem certeza? I don't agree with him. Eu não concordo com ele. Did you see the sunset earlier? It was really beautiful. Você viu o pôr do sol mais cedo? Foi muito bonito. Você viu o pôr do sol mais cedo? Foi muito bonito. I think I need to see a doctor. Acho que preciso consultar um médico. Acho que preciso consultar um médico. He skipped a grade. Ele pulou uma série. Ele pulou uma série. He let the dog loose in the yard. Ele soltou o cachorro no quintal. Ele soltou o cachorro no quintal. I don't shampoo my hair in the morning. Eu não lavo meu cabelo de manhã. Eu não lavo meu cabelo de manhã. I gave my seat to the old lady. Dei meu lugar para a velhinha. Dei meu lugar para a velhinha. Don't cut in while we're talking. Não interrompa enquanto estamos conversando. Não interrompa enquanto estamos conversando. Eu tenho um pente de madeira. Eu tenho um pente de madeira. Eu tenho um pente de madeira. Are you kidding? Você está brincando? Você está brincando? A car stopped at the entrance. Um carro parou na entrada. Um carro parou na entrada. Hey Pam, what's up? Oi Pam, tudo bem? Oi Pam, tudo bem? Are you an only child? Você é filho único? I found the book easy. Achei o livro fácil. Achei o livro fácil. I have a dog. Eu tenho um cachorro. Eu tenho um cachorro. I didn't know for certain which train to take. Eu não sabia ao certo qual trem pegar. Both of them are in the room. Os dois estão na sala. Os dois estão na sala. Vá sentar-se ao lado do seu pai. Vá sentar-se ao lado do seu pai. I crossed the river by boat. Atravessei o rio de barco. Atravessei o rio de barco. I can't figure out what she really wants. Não consigo descobrir o que ela realmente quer. Não consigo descobrir o que ela realmente quer. Ele fala inglês fluentemente. Ele fala inglês fluentemente. Depois que me formei na faculdade, passei dois anos viajando pelo mundo. Depois que me formei na faculdade, passei dois anos viajando pelo mundo. I think it's sad to not have any friends. I think it's sad to not have friends. I think it's sad to not have friends. I think it's sad to not have friends. A lot of people are interested in camping. Muitas pessoas estão interessadas em acampar. Muitas pessoas estão interessadas em acampar. He's much younger than Tom. Ele é muito mais novo que Tom. Ele é muito mais novo que Tom. He tried to get me to help him. Ele tentou me fazer ajudá-lo. Ele tentou me fazer ajudá-lo. Hello, miss. Do you need a taxi? Olá, senhorita. Você precisa de um táxi? Olá, senhorita. Você precisa de um táxi? Fashions change quickly. As modas mudam rapidamente. As modas mudam rapidamente. I have not eaten any seafood since the recent oil spill. Não como frutos do mar desde o recente derramamento de óleo. Não como frutos do mar desde o recente derramamento de óleo. As far as I know, they always keep their word. Tanto quanto eu sei, ele sempre cumpre em sua palavra. Tanto quanto eu sei, ele sempre cumpre em sua palavra. He has a house of his own. Ele tem uma casa própria. Ele tem uma casa própria. He said that he would come back here tomorrow. Ele disse que voltaria aqui amanhã. Ele disse que voltaria aqui amanhã. Você vai voltar para a Califórnia depois de se formar? Você vai voltar para a Califórnia depois de se formar? Ele disse que voltaria para a Califórnia depois de se formar a Califórnia depois de se formar a Califórnia depois de se formar a Califórnia. Não perca o sono por isso. Há concertos? Há concertos? I knew I shouldn't have done it, but I did it anyways. Eu sabia que não deveria ter feito isso, mas fiz mesmo assim. I can swim across the river. Eu posso nadar através do rio. Eu posso nadar através do rio. I got a shave and a haircut. Fiz a barba e cortei o cabelo. Fiz a barba e cortei o cabelo. How do you like the food? Como você gosta da comida? Como você gosta da comida? I dislike eggs. Eu não gosto de ovos. Eu não gosto de ovos. I don't feel much like talking right now. Não estou com muita vontade de falar agora. Não estou com muita vontade de falar agora. He acts as if he were a king. Ele age como se fosse um rei. Ele age como se fosse um rei. Ele age como se fosse um rei. Don't climb on this. Não suba nisso. Não suba nisso. He can also speak French. Ele também pode falar francês. Ele também pode falar francês. Bob was very happy. Bob ficou muito feliz. Bob ficou muito feliz. I can't tell you the answer to that yet. Eu não posso te dizer a resposta para isso ainda. Eu não posso te dizer a resposta para isso ainda. Eu torci meu dedo enquanto jogava vôlei. Eu torci meu dedo enquanto jogava vôlei. Eu faço quando eu pegava aqui. Eu vou te colocar novamente. Eu não posso te dizer a resposta! Eu megaspi que Renato?